Moradores do Marapé, em Santos, pedem por mais segurança. Segundo eles, andar por algumas ruas, principalmente à noite, está cada vez mais difícil. Por conta disso, um grupo quer implantar um programa da Polícia Militar chamado Vizinhança Solidária. Antes, um bairro pacato. Hoje é o medo que toma conta de algumas ruas do Marapé, em Santos. Este morador, que não quer mostrar o rosto, foi vítima de um sequestro relâmpago há 15 dias na porta de casa. Ao entrar na minha garagem, três pessoas me abordaram, colocaram a mão na minha cabeça, mandaram a fuga quieto. E eu, logo depois, entrei no carro com eles, tiraram a minha camisa e colocaram a minha cabeça. Mas eu não vi o rosto deles. E eu pedi para ficar tranquilo, que tudo ia correr bem. Se eu tentasse alguma coisa, eles pediam dar um tiro. Além do trauma psicológico, o prejuízo financeiro foi grande. Uns 15 mil reais. Contando com o banco, com o carro que foi batido, relógio, celular, carteira, eu tinha dinheiro no bolso. Baixaram uns 15 mil reais de prejuízo. Vanessa mora no local há 35 anos, mas recentemente foi assaltada duas vezes. Com medo da violência constante, se uniu a outros moradores para organizar uma manifestação nas redes sociais. Nós montamos uma comissão de nove participantes dessa comissão. E ela impressou esse grupo para estar fazendo essa Marapé em forma. Qualquer roubo, qualquer suspeita que tenha, o morador vai lá, coloca. Nós acionamos a polícia militar e eles começam a fazer ronda naquele local e pelo bairro. E isso está funcionando muito, apesar da criminalidade ainda estar bem constante. E não só aqui no Marapé, também como está começando a espalhar para os bairros mais próximos. Vila Belmiro, Campo Grande, José Menino. O grupo quer implantar um programa da polícia militar chamado Vizinhança Solidária. A ideia é fazer um conjunto de ações para prevenir e melhorar a segurança local. A situação aqui no momento está uma calamidade. E a polícia militar vem com essa programação para nos orientar como é que devemos agir. Que assim nós vamos ter um meio de se comunicar à vizinhança e concomitantemente avisamos a polícia. E a polícia, logicamente, vai estapar e tomará as providências inicialmente com relação às questões. Difícil, né? A gente não sabe mais o que fazer. A polícia militar afirma por nota que o policiamento ostensivo e preventivo é realizado por meio de planejamento estratégico e da análise dos índices criminais. E que em todo ano passado, mais de 660 pessoas foram presas ou apreendidas. 39 veículos roubados foram recuperados e 8 armas deixaram de ficar com os criminosos. Reitera que a comunidade sempre pode auxiliar por meio do Disque Denúncia, que é o número 181, ou em caso de emergência, pelo telefone 190.